Olá, eu sou a Margareth da Tampa Bakey Realty. Eu sou a Corina e hoje nós estamos aqui com as Fernandas que vieram de São Paulo pra gravar uma entrevista da série que nós estamos gravando sobre casos reais de brasileiros que vieram pra Tampa. Vamos ao bate-bate, meninas? Eu vou começar pra fazer a primeira pergunta, então. Como foi? Assim, vocês tinham uma vida estável no país e a decisão de mudar pra cá, assim, os maridos foram transferidos, era algo que vocês já estavam buscando, oportunidades de mudança de país? Fernanda, vamos conversar com você? Bom, foi. Na verdade, aconteceu por um motivo não muito legal, eu fui assaltada e nesse dia, exatamente, a gente foi pra casa e a gente começou a pensar Pô, o que a gente pode fazer, né? Porque a gente não aguentava mais essa questão de violência, a gente morava em São Paulo e daí a gente tomou a decisão de que a gente precisava tentar alguma coisa fora do país. Então, a gente, naquela mesma semana, ele conversou com o chefe dele e pediu se tivesse uma possibilidade de mudar de país, principalmente aqui pros Estados Unidos, a gente estaria dispostos, né? Abertos a vir. E três anos, quase quatro anos depois, a gente veio. Uau! Foi bastante tempo, então, de planejamento, né? Mesma coisa com você, Fernanda? Mais ou menos, na verdade. A gente morava em São Paulo já há bastante tempo, eu sou do interior e quando a gente teve filhos, eu já sentia necessidade de sair de lá, porque eu comparava muito a minha infância com a infância deles. E como eu trabalhava o tempo todo, mestrado, fiz doutorado, fiz trabalho full-time, eu sempre sentia que a gente estava deixando eles sem aquele link na rua, aquelas coisas que você pode fazer no interior. A princípio, a gente tinha pensado em mudar pra uma cidade do interior, né? Onde eu pudesse voltar do meu trabalho de São Paulo, mas a gente não conseguiu. E aí, também por um motivo não muito legal, eu tive que sofrer um sequestro relâmpago em São Paulo, a gente decidiu não morar mais no Brasil. Mas não é que a gente decidiu. O Thiago, ele nunca teve muita vontade de sair de São Paulo, porque ele nasceu em São Paulo, porque eu não sabia que ele era em São Paulo. A gente acostuma, né? É. Eu amo São Paulo, pra mim, né? Pra adultos, sim. Mas eu comparava a minha infância com a dos meninos. Aí, depois do sequestro, ele começou a pesar e começou a investir um pouco mais em sair de lá. A princípio, a gente queria mudar pro Canadá, então a gente estava fazendo um processo imigratório pro Canadá. E aí, veio a oportunidade de mudar pra cá, então a transferência pra Tampa. E aí, a gente falou, bom, acho que é uma boa oportunidade pra gente testar e ver se é isso mesmo que a gente quer. E eu tinha estabilidade no emprego, então eu podia pedir o afastamento, a gente ver como é que é, se a gente se adaptaria, se não se adaptariam. E a gente aceitou e veio, e aí acabamos vendo todo mundo mais ou menos na mesma época. Foi. Eu lembro quando vocês vieram, é. E vocês, então, tiveram essa oportunidade pra vir pra Tampa. Como é que foi quando vocês começaram a pesquisar sobre Tampa, ver que é bem menor que São Paulo? Quais foram os medos e o que vocês têm notado de diferença, adaptação? Já tá rindo? A gente já sabe que as respostas são diferentes. Eu já sei que é a resposta da Fernanda. Eu gostei muito, assim. Pra mim, eu tava buscando muito disso. Um pouco do que a Fernanda tava falando sobre brincar na rua, andar de bicicleta, ver o verde, né? Eu sentia muita falta disso. Então, quando eu tive... Porque você já tinha a Sofia. Sim, então, exatamente, o trigger que aconteceu no caso do assalto é porque eu tava grávida. Então, uma ala na minha cabeça, eu grávida, eu falei assim, poxa, eu não quero essa minha filha crescer num lugar assim, né? Eu queria buscar alguma coisa melhor. E vir pra cá, assim, pra mim foi muito legal, porque eu queria ter essa vivência de ter uma casa, de ter um jardim. Poxa, a minha filha poder abrir a porta da casa dela e brincar. Lá que morava em apartamento. Eu sempre morei em apartamento depois de casada, né? Com solteira, com meus pais, a gente morava em casa. E daí, quando eu casei, era apartamento. Então, assim, se a minha filha quisesse brincar, eu tinha que pegar o carro, ir até um parque, coisas assim. Poxa, é aquele sonho, né? Você poder ter uma casa, abrir e seus filhos brincarem na rua. Então, quando falou tampa, pra mim foi uma coisa muito legal, assim. E as expectativas? Foi bem de acordo com o que eu tava esperando, sim. Legal. E a fé? A gente tem uma experiência bem oposta, na verdade. Porque eu nunca tinha vindo nem pra Orlando. Eu nunca tinha vindo pra Florida. E eu, o que eu sabia de tampa, era o que eu via pelo Google Maps. Aham. Porque eu colocava lá o bonequinho e tentava olhar as regiões. Aham. E aí, eu não entendia como aquilo tudo era tão amplo e espaçado. Aham. Na área, parecia maior até do que São Paulo. Aham. Mas, ao mesmo tempo, com, né? Um décimo da população que tem São Paulo. Então, pra mim, foi um choque muito grande quando a gente mudou pra cá. Aham. Muitas experiências que eu tive nos Estados Unidos foram em grandes cidades. Aham. Aham. Porque eu vim pra congresso, né? Pra fazer coisas de vento acadêmico. Mas, normalmente, em cidades grandes, né? Aham. Lugares, centros urbanos, que é muito mais a minha cara. Sim. Sim. E aí, quando a gente veio pra cá, a primeira semana, eu achei tudo muito lindo. Assim, nossa, que lindo, verde, as casas todas bonitinhas, arrumadinhas. Você não vê favela, você não vê o muro pichado, você vê as ruas todas lindas. Então, a primeira semana, eu falei, nossa, né? Que lugar bonito. Mas, depois, com o tempo, no dia a dia, eu sofri muito. Eu acho que tem, assim, um ano que eu acho que eu acostumei com o estilo de vida daqui. Pra mim, é uma... Eu saí do 80 e vim pro 8. Sim, sim. Ajuda aí passar uns dias, umas horas em downtown, então. Relembrar. Os meninos falam, mãe, a gente tem que ir pra casa. Eu falo, não, deixa aqui. Eu tô vendo prédios e todas as luzes. Eu gosto bastante de downtown. Downtown é mais a minha casa. Se eu pudesse morar mais perto de downtown, eu moraria. Até porque eu tinha a expectativa de que os meus filhos também iam sair pra rua pra brincar. Mas eles não saem. Então, eles falam, não, é muito calor. Eu não quero sair. Eu não quero ficar em casa. Eu quero jogar videogame. Eu quero fazer outras coisas. E aí, eles não saem. Eu falo, mas eu mandei pra cá pra vocês virem. Então, vai da personalidade da criança da idade. É verdade. Eles vão tão pequenos. É. São tão pequenos. Mas, e assim, no Brasil vocês trabalhavam, tinham uma carreira, né? Super estável e tal. E como é que foi a mudança pra cá, assim? Eu sei que vocês estão cuidando da casa, dos filhos. Foi difícil? Está sendo difícil? O que vocês podem dividir com a gente? Eu acho que sempre é difícil, né? Pra mulher, né? Então, geralmente a mulher, por exemplo, quando vai ter filhos, muitas mulheres largam, né? O emprego, geralmente, independente se é um emprego super importante numa empresa ou se não é. Isso é muito comum. E eu já tinha feito isso anteriormente. Então, quando a Sofia nasceu, eu parei por um ano e meio. E daí, voltei a trabalhar. A gente foi vir pra cá, parei novamente. E daí, eu tinha combinado comigo mesma, né? Vou ficar o primeiro ano em casa. Pra poder ajudá-la na adaptação. E depois, eu volto a trabalhar. Era o plano, né? Até que... Meu marido teve a brilhante dela. Vamos ter o segundo filho. Então, agora eu estou no filho número dois. E final, por favor. Teve aqui, teve um tanto, né? Então, eu estive aqui. Então, o Arthur, agora, semana que vem, faz um ano. E agora, né? Sábado, faz um ano. E já estou desesperada aqui, né? Querendo voltar a trabalhar. Porque é gratificante ficar com as crianças em casa. De ajudá-los na escola, na adaptação. Mas eu vejo, por exemplo, a Sofia, ela ficou, sei lá, na terceira semana, a professora me chamou na escola. Depois que a gente chegou, né? Que a gente chegou e já coloquei ela na escola na semana seguinte. Porque eu queria que ela já tivesse convivência com crianças americanas. Ela já estava na escola, no Brasil era... Era a escolinha de jardim, né? Jardim, tá. Então, eu coloquei ela numa escolinha também. Ela estava com três, quatro anos. E na terceira semana, a professora me chamou e falou, olha, ela já está 100% adaptada. Uau, é muito rápido, né? A gente fala isso para as famílias. Não se preocupem com a adaptação das crianças que eles são, ó. Foi muito rápido. Então, até mesmo por conta disso, eu já comecei a sentir que não existia tanta necessidade de eu ficar tanto tempo, assim, com a exposição dela. E agora, assim, eu estou com o Arthur, já estou meio em desespero de voltar. Mas isso é por mim, assim. Sim, vai me dar personalidade. Eu gosto de trabalhar e eu acho que é importante para mim. Mas tirando essa parte, assim, eu acho que um aninho seria um tempo bom para ficar em casa. Mesmo porque aqui não é igual ao Brasil, né? Que você consegue ter empregada, faxineira, babá, etc. Aqui a gente, eu pelo menos, eu faço tudo na minha casa. E é muito mais difícil você ter alguém para te ajudar. Sim. Então, você acaba ajustando. E a carga horária na escola é diferente também aqui do Brasil, né? Sim. A criança vai de manhã, fica até a tarde, né? É. E você, Fernanda? Olha, eu não saí do Brasil pensando que eu ia nunca mais trabalhar. Eu saí do Brasil com a possibilidade de voltar para o meu emprego afastada, se a gente não adaptasse aqui. Eu tinha o plano de, em seis meses, voltar a trabalhar ou, pelo menos, tentar alguma coisa na minha área aqui. Mas não aconteceu. Seis meses foram muito poucos para eu conseguir ajudar as crianças em termos de adaptação na escola. O sistema, eles se adaptaram bem, rápido na escola. Em três meses estavam falando bem o inglês, já estavam meio que tocando a vida escolar sozinhas, já não precisavam mais de ajuda nem nada. Mas o sistema escolar aqui é muito diferente do sistema no Brasil. E eu tinha um filho no Middle e um no Elementary. Qual a idade dele? Só para as pessoas... Quando a gente chegou, o Lucas tinha 12, fez 13 aqui, três semanas depois. E o Gabriel tinha 10. Ele estava terminando, então, o... Ele entrou aqui no oitavo ano do Middle. Ah, ele tinha mais um ano. Não, não. É, tá certo. Ele entrou em agosto no oitavo ano do Middle. E o Gabriel estava no Elementary, já no último ano do Elementary. E aí, depois, no ano seguinte, eles tinham que trocar de escola. Então, todo o processo de como que troca de escola, o que que acontece no High School, quais são as disciplinas, porque no oitavo ano você, no Middle School, você já tem várias disciplinas que você escolhe, né? Que é diferente do Elementary. E até você saber todas essas coisas e o que vai impactar e o que não vai impactar na aceitação deles na faculdade, porque não é como no Brasil, que você tem a FUVEST e presta, e se você passa sempre na faculdade aqui, histórico, contas, as disciplinas que você fez. Até eu entender e aprender tudo isso, foi um ano, quase. Então, assim, eu não consegui, em seis meses, voltar e me dedicar à minha carreira. E eu tinha um outro fator, que era o inglês. Eu vim pra cá sem falar inglês. O meu inglês era muito básico pra me comunicar. E, pra mim, isso é um fator muito limitante na minha área. Eu trabalho na área de saúde, né? Então, eu não posso ter um inglês básico pra me comunicar com as pessoas. Então, eu também precisei fazer um curso de inglês pra poder me sentir até mais à vontade em conversar com as pessoas. No começo, eu acho que a nossa experiência, inclusive, foi muito diferente justamente por causa disso. Porque eu, no Brasil, era a pessoa que fazia absolutamente tudo na minha casa, né? De resolver todos os problemas. Mas aqui, eu tinha que esperar meu marido pra ligar, pra falar com as pessoas. Porque eu entendia, mais ou menos, o que tava sendo falado pelo professor, mas eu não conseguia falar. Então, eu tive que me reajustar, né? Eu falo que eu meio que renasci, né? Eu não era mais aquela Fernanda e agora eu era uma outra Fernanda. Sem carreira, sem profissão, sem o prestígio que você, querendo ou não querendo, você tem, acaba tendo pela sua profissão no Brasil, né? Era reconhecida em vários estados pelo que eu fazia dentro da USP. E aqui, você não tem nada, não tem ninguém, não tem família, não tem amigo. E é uma experiência que é muito doída no começo, né? Eu até brincava que toda semana a minha unha tava feita. E aqui, eu não conseguia fazer a unha toda semana. Escondido. Eu pintei a minha ontem. Eu sei fazer. Eu faço, mas aí você faz e você vai lavar uma louça. Você vai limpar, você vai ir para a estrada. A minha unha, eu não sou mais nem eu mesma. A minha unha que eu faço desde os 14 anos, eu não consigo fazer mais. Mas são processos, são etapas e são ajustes que você vai acabar tendo que passar de acordo com aquilo que você já viveu e de acordo com aquilo que você espera. Então, as minhas... Então, é muito importante as expectativas, né? As minhas expectativas iniciais, elas eram muito diferentes daquilo que era a realidade. Até por não saber muitas coisas que eu iria enfrentar. Você não tem só o seu security number, então você não tem um credit score. Isso tudo impacta nas coisas que você pode ou não pode adquirir. Você não tem um conhecido que você consegue perguntar alguma coisa, às vezes, para agilizar certas coisas que você precisa resolver. Então, eu levei um ano, basicamente, para conseguir estabilizar todas essas coisas e aí eu comecei a voltar a procurar coisas na minha área. A minha área é uma área que precisa de documentação e que precisa de avaliação e precisa de prova e precisa de um monte de coisa. Não é como, por exemplo, tecnologia da informação que você tem e trabalha em qualquer empresa. Então, eu não posso pegar meu currículo e mandar para trabalhar na área de saúde, de uma licença. E aí, para fazer esse processo de licença, também demora. Então, eu ainda estou no processo de tirar a licença, ainda travada em algumas coisas, mas eu resolvi também partir para a área acadêmica. Então, eu busquei um contato na USF, de uma área que eu trabalhava já na USP, e pedi para ser voluntária lá, para poder, pelo menos, estar em contato com a área de pesquisa. E eu estou indo na USF três vezes por semana. Ah, que bacana! Para trabalhar na área de pesquisa. E aí, eu falo que agora eu estou mais ou menos um eu do passado com um eu do presente. Tá voltando! Tá voltando! Um meio a meio. É. Eu não usava salto aqui para lugar nenhum. Você não vai levar uma arte de salto para onde compra. E eu usava salto absolutamente todos os dias de Brasil. Eu cito. Então, os meus salpados ficaram todos guardados por quase dois anos, e agora, finalmente, voltei a usar o meu passado. Isso é vida real americana, isso é bem verdade mesmo. E coisas, detalhes que a gente não pensa na mudança, né? Não, você não imagina. Quando você está vindo para cá, você está focado em tantas coisas muito maiores, mas são essas pequenas coisas que fazem a diferença no nosso dia a dia, que ajudam a gente a ser mais feliz quando a gente se adapta, né? Isso é verdade. Essa coisa do sair para a rua para você, né, e comprar alguma coisa no mercado, que você faz até em São Paulo, de ônibus, entrou aqui, então, porque você não faz. E eu sou o tipo de pessoa que eu preciso de contato com pessoas, né? Até pela minha profissão. Eu tinha contato com aluno o tempo todo, com paciente o tempo todo, eu não estava falando o tempo todo. E aqui eu ficava muito sozinha, muito isolada. Primeiro, pela barreira da língua, né, pelo inglês. E segundo, porque você sai na rua, no subúrbio, você não vê ninguém na rua, porque as pessoas estão trabalhando, né? Ou estão dentro das suas casas cuidando dos seus filhos. Então, esse primeiro ano inicial, eu, das quatro pessoas da minha casa, era a pessoa que não estava gostando de estar aqui. Os outros membros da minha família estavam adorando. E aí, chegou nesse impasse, né, a gente volta para o Brasil, ou a gente fica aqui, porque dos dois anos que eu podia estar afastada, eu fui chamada para voltar, no final do primeiro ano. E aí, eu precisava decidir se a gente voltava ou não. Aí, dá um medinho. É, não, aí você tem que tomar decisão mesmo, né? Tipo, eu não tenho mais um ano para ver se eu me adapto ou não, é agora ou não. E aí, os três gostaram. E os três estavam bem, e para os três estava bom. E aí, eu falei, então, tudo bem. Então, a gente vai para o Brasil, vou pedir minha demissão, chorando. Vou falar para o meu trabalho. Mas eu vou pedir e eu vou tentar fazer daqui, né, a minha casa, o meu lar. Eu vou tentar voltar para a minha área. Então, eu acho que tudo depende um pouco daquilo que você tem como objetivo final. Seu objetivo final é sua família estar bem, que era o meu objetivo desde que a gente mudou, ter segurança. Eu não tenho medo deles saírem na rua, eu não tenho medo deles andarem com o celular na mão, eu não tenho medo deles saírem com os amigos. Porque eu sei que nada vai acontecer. Exatamente. Se eles toparem com uma cobra, talvez... Ou um jacaré. Um jacaré. Mas não pessoas, entendeu? A gente não tem medo de pessoas aqui. E eu acho que isso é fundamental. Porque eu não vejo meu filho hoje de 15 anos no Brasil, eu não me vejo tranquila, deixando ele sair sozinho com os amigos em São Paulo, depois de ter passado por um sequestro relâmpago. E aqui aos 15, ele já pode começar a dirigir? Já pode. Já tá dirigindo. É, isso é ser mãe e esposa, né? Sim. Eu acho que a mulher tem essa característica de... A maioria das mulheres, elas acabam deixando de lado certas coisas em prol da família dos filhos, até por isso que a gente tem, né? Se não fosse pra ser assim, a gente não... Acho que não teria, não passaria pela dor do parque e por um monte de outras coisas. Mas a gente se refaz, a gente vai pra luta, a gente vai a luta. Então, eu acho que o principal é você ter um objetivo na sua cabeça. Se você ficar perdido, não focar em alguma coisa... Se anular, né? Se anular completamente, não dá certo, ninguém aguenta. As pessoas entram realmente em depressão. É. Eu acho que no teu caso, você já teve o tempo que precisava pra entender o sistema, que então vai ser a próxima pergunta aí da Corina, da escola, pra ajudar teus filhos, agora eles já estão caminhando, né? Sim. Agora, como se você fosse... Já tá criado, é agora a sua vez, né? É. Exatamente. Exatamente. E eles sabem disso. Tanto que, desde o ano passado, eles me forçam bastante. Eles falam, mãe, você precisa voltar a trabalhar. Porque eles sabem que eu sou feliz trabalhando. Claro, eles estão vendo, né? Eles falam, mãe, você precisa. Eu falo, tá, eu vou voltar a trabalhar e vou ficar com toda a sobrecarga da casa. Não, a gente ajuda. Então, eles têm essa consciência, eu acho, super bacana. Claro. Isso é legal. Porque, querendo ou não, no Brasil, eles viviam uma vida dentro de uma bolha. Sim. A empregada fazia todas as coisas, eles não tinham que dar conta de nada e nem ajudar em nada em casa. Então, era tudo só pra eles, né? Do jeito que eles queriam. Aqui, não. Aqui tem que arrumar a sua cama, tem que colocar a mão na massa. Eu acho que a gente não existe, eu sempre falo isso, né? Não existe lugar perfeito. A gente é que tem que se adaptar e encontrar o que tem de bom em cada lugar e tentar fazer o melhor com que você pode, né? E tem muita coisa boa da economia, não, da cultura americana, que essa parte da família, até, que eu acho que é bastante diferente da independência, a gente fica querendo deixar, né, Marga? Querendo deixar as crianças, assim, na nossa superposta, então eles são bem mais, vai, com 16 anos, vai, né? Eles são bem. E eu acho que o ponto principal, Corina, o que te motivou a fazer aqui, o que motivou a gente a mudar é a segurança. Sim. A segurança, inegavelmente, a gente tem mais aqui. Sim. Infelizmente, eu não consegui, a gente não conseguiu mudar, sei lá, pro interior de São Paulo, pra uma cidade um pouco mais tranquila, por N questões, mas eu sinto que aqui eles têm essa segurança, eles estão seguros, né? Que foi o motivador pra gente sair do Brasil, porque se você já tem a vida feita, que nem eu já tinha uma carreira, meu marido já tinha, a gente deve estar, eu tinha um apartamento, uma condição de vida legal, você não sai da sua zona de conforto por nada, você tem que ter um motivador. E aí, a hora que você entra nesses entraves do que, putz, aqui, não tem isso, 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 mas pera, porque eu saí de lá, você volta, eu saí de lá por causa disso, você continua assim lá. Então, não vai adiantar eu voltar pra esse palco. Bom, esse papo vai continuar, então, aguardem aí que a gente vai trazer pra vocês daqui a pouco a segunda parte desse vídeo, dessa conversa delícia que estamos sendo aqui com as Fernandas. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, é só deixar nos comentários aqui e nos vemos em breve. Até lá!